Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo que hoje você vai aprender de fato como configurar o Lookalike do Facebook e Instagram. Se você já anuncia na plataforma do Facebook Ads, com certeza você já ouviu falar sobre esse termo ou mesmo se você estuda sobre Marketing Digital. Lookalike nada mais é do que públicos semelhantes. E nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar na prática, direto na tela, como configurar o Lookalike para que você possa sim ter resultados mais efetivos trabalhando com públicos semelhantes. Beleza? Então, saca só! O Lookalike simplesmente é uma função muito importante da plataforma do Facebook Ads. Imagine só se você tivesse a possibilidade de definir um público e encontrar também públicos semelhantes a esse público que você definiu. Ou então, simplesmente pegar a sua lista de e-mails de clientes aí e conseguir simplesmente com essa lista de e-mail atingir o alvo impactando esses clientes com a sua mídia. Você já tem a sua base de dados e quer subir para o Facebook para que o Facebook faça um rastreamento e você consiga reimpactar essas pessoas. Lookalike é isso! E é sobre isso que você vai aprender agora nesse vídeo. Então, confere aí! Bem, pessoal, vamos lá! Já estou aqui no gerenciador de anúncios do Facebook. Quando você entrar aí, você vai ver logo essa tela, obviamente. Se você nunca utilizou essa plataforma aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa aprender passo a passo como criar a sua conta aqui no Facebook Ads, tá? Como eu disse, esse vídeo é para o nível 2. Vamos aqui no gerenciador de anúncios e vamos aqui em públicos. Ativos, Públicos, para criar um público semelhante, o famoso Lookalike, tá? Então, temos aqui esse botãozinho aqui. Vamos clicar nele e vamos clicar aqui em Público Semelhante. O que é que o Facebook vai fazer aqui? Com base na sua fonte semelhante, ele vai procurar mais pessoas que sejam relacionadas a esse mesmo assunto que você já tem um nicho. Então, com isso, você vai ter uma abrangência maior com o público realmente otimizado, tá? Aqui tem alguns públicos semelhantes que você pode usar como base aí, mas vamos criar, antes de criar um público semelhante, um público personalizado, que é para você primeiro captar esse público para depois criar um público semelhante. Então, vamos aqui em Público Personalizado. Aqui, pessoal, ele tem vários objetivos. Pessoas que visitaram o seu site, você vai precisar instalar o pixel do Facebook lá no seu site para aqui. Quando a pessoa entra no seu site, ela seja capturada para essa lista e, obviamente, que você consiga fazer um remarketing com ela simplesmente utilizando aqui o Lookalike. E também, através dessa lista, você vai conseguir encontrar pessoas semelhantes a essas que entraram no seu site com o mesmo perfil, com o mesmo tipo de comportamento, tá? Aqui, atividades em aplicativos, arquivos de clientes, atividades offline, vídeo. Esse aqui, pessoal, é um dos mais importantes. Você consegue definir públicos de pessoas que assistiram o seu vídeo até tantos segundos. Isso é muito importante. E aqui tem o perfil comercial do Instagram também, que é muito bom, tá? O que eu mais uso é esse. O do vídeo, arquivos de clientes e tráfego de site. Vamos aqui no vídeo, porque o vídeo é um dos mais interessantes, tá? Aqui, ele tem as opções. Qual foi o tipo de envolvimento das pessoas com o meu vídeo? Pessoas que assistiram até 95% do meu vídeo. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer o quê? Que simplesmente essas pessoas têm um poder. Significa dizer que eu tenho um engajamento muito grande sobre essas pessoas que assistiram 95% do meu vídeo. Então, se eu quiser reimpactar essas pessoas com alguma coisa, com algum tipo de produto ou serviço, esse seria o ideal para você. Ou então, 75%, 50%, você que decide aí qual vai ser o grau de impacto que você vai querer fazer aí com as pessoas, tá? Então, vamos dizer que eu queria aqui 75%. E aqui ele diz, ó. O número de dias que as pessoas permaneceram no seu público após se envolverem com o seu conteúdo. As pessoas serão removidas do seu público após o período definido. E a menos que se envolvam com o conteúdo novamente, tá? Então, aqui ele dá um ano, né? Um ano aí para ficar na lista. Eu vou botar aqui pelo menos 60 dias E aqui eu vou informar o nome do público Pessoas que assistiram 75% 75% do vídeo Esse vai ser o nome aqui do meu público Descrição aqui Assistiram Os meus vídeos Aí eu vou escolher aqui os vídeos Vou botar aqui como exemplo aqui Escolher uma página qualquer aqui Vou pegar a minha própria página aqui, tá? Afonso Alcântara Vamos dizer que eu quero divulgar aqui Pegar esse vídeo aqui do Conrado Adolfo Que a gente fez uma parceria de um evento aqui em Fortaleza E eu quero reimpactar essas pessoas que assistiram esse vídeo aqui, tá? Aqui tem poucas visualizações porque não foi impulsionado nem nada Mas é interessante que você pegue vídeos que tenham muitas visualizações E vídeos que também foram impulsionados para você reimpactar essa lista Mas vamos dizer que a gente quer esse daqui, tá? Vou clicar aqui em confirmar E aí ele vai já criar meu público Levará 30 minutos para o seu público estar pronto para uso Você receberá a notificação quando o público estiver pronto E aí pessoal, quando você Vamos dizer que é a outra etapa Quando você criar o público Ele vai oferecer aqui já para você criar o anúncio Então você vai conseguir criar um anúncio Voltado simplesmente Para esse público que assistiu especificamente Aquele vídeo que você definiu Com 75% de duração desse vídeo Assistiram 75% de duração desse vídeo Então o próximo passo seria Depois de definir esse público Criar um anúncio, né? Você vai lá, cria o seu anúncio De acordo com esse público que você definiu lá Do Lookalike, tá? Então você vai configurar a sua campanha aí normal Todo direitinho Certo? Vamos só avançar aqui para vocês verem aqui como é que funciona Vou botar aqui E aqui ele já vem, ó Pessoas que assistiram 75% do vídeo Que é aquele público lá que eu defini, tá? Depois de ter feito tudo isso Né? Eu ainda consigo Pegar também aqui Um público semelhante Certo? De acordo com a minha fonte Que eu quiser aqui, tá? Ó Afonso Alcântara Afonso Alcântara Afonso seria essa minha página, né? Pessoas que curtiram essa página aqui E tal E aí eu posso botar aqui, ó Isso aqui é milhões, tá, pessoal? A nível Brasil Tá? Dependendo do seu investimento aí Eu aconselho você deixar aqui Em 1.3 milhões Para ele pegar também esse público estimado aí De pessoas que curtiram aqui A minha página, tá? Se você tem um poder de aquisição Muito grande Para poder investir É... Eu aconselho você aumentar esse público aqui E aí você pode anunciar Para mais pessoas Mas se você quer algo mais filtrado Mais inchado Deixa aqui, certo? Você pode também Definir aqui a região E aí depois você vai simplesmente Criar o público Que são... É... O lookalike aqui da minha fanpage, né? Ó Pessoas que gostaram De Afonso Alcântara, né? Ele vai começar a ir atrás aqui É... Dessas pessoas Beleza? Bem, pessoal, é isso Espero que tenham te ajudado Já deixa seu like aí embaixo Comenta aqui Se inscreve no canal Porque dessa forma Você vai estar patrocinando diretamente E levar essa informação Para mais pessoas Forte abraço E eu te vejo no Próximo episódio Eu te vejo no Eu te vejo no